Oito terminais portuários no país deverão receber investimentos que podem chegar a 2 bilhões e 100 milhões de reais após decisão do Tribunal de Contas da União. O órgão autorizou arrendamentos em Santos, São Paulo e no Pará e, segundo a Secretaria de Portos, vão permitir a modernização e ampliar a capacidade nos estados.